Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí meus amores, hoje é 26 você acha que é dia de descanso? Não, é nada dia de descanso não, viu? Festa é bom, né? Festa é bom, você vê seus amigos, você se diverte come, bebe certo? Depois... O que nos resta, né? Quando você vai na casa dos outros, você vai embora, né? Aí você... A bagunça lá, fica pras pessoas lá E quanto você faz na sua casa? Entendeu? Agora, a hora do quê? A hora da faxina, gente do céu tá uma bagunça lá embaixo, tá uma bagunça E hoje era o dia que a gente queria acordar e assistir o filme, descansar Não, gente, tem que lavar o chão Assistir filme também, né? Porque a Laurinha não deixa, né? É tudo galinha pintadinha, ela não gosta de deixar a gente assistir filme Então, meus amores Tá uma... O chão não tá nem branco Tá preto Tá encardido Eu vou ter que esfregar lá Eu não, você, né? Você? Eu vou cuidar da Laurinha Não, eu cuido da Laurinha e você esfrega Então vamos lá Para de falar e vamos Vamos trabalhar Mas não, eles vão tomar café Eu tô até rouco, gente Eu tô até rouco Eu vou lá, gente Fazer aquele cafezinho reforçado Vamos lá comigo Vocês vão acompanhar a gente tomando café E depois vocês vão ver o quê? A nossa faxina Então, bora! Ai, meu Deus Nos ajude Então, meus amores Vou mostrar aqui pra vocês agora O que a gente vai tomar café Ó, aqui tem o pão de forma Pão de forma Aqui tem presunto e mussarela Aqui é manteiga Aqui é um requeijão Aqui, gente É aquele queijo Tradicional Aqui tem bolacha de maizena Que agora eu tô comendo bolacha de maizena Aqui tem clube social Que o Reginaldo todo dia Também tá comendo clube social Aqui é o iogurte Da Danone Eu também tomo isso aqui todo dia Aí tem o leite E eu também, gente Eu tomo leite com café E depois eu tomo Danone, tá? Eu sou daquelas que tô tomando os dois Aqui tem a cuca de banana Eu nem comi essa cuca de banana ainda Mas parece que é boa O Reginaldo que comeu E pra fechar com chave de ouro Tô assando os pão de queijo, né, gente? Que somos, né? Nós merecemos, né? Pra enfrentar aí um dia todo o trabalho Depois de um dia todo o trabalho, né, gente? Olha que delícia E então Bora tomar o café Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau